Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e continuando com a nossa base nova, novinha em folha, contornamos o problema da comida no episódio passado, já saiu os novos blocos e os novos quadros da atualização, já está disponível aqui, tem até de metal agora, bloco de escultura é o mesmo, tem bloco de metal, então isso aqui se der para fazer de ouro, imagina, imagina a decoração que isso aqui vai dar, tem a escultura pequena, a escultura de mármore, e tem mais dois tipos de quadros novos, que é um grande, que ocupa três espaços, e esse de três também só que lateral, que ocupa seis espaços, os dois ocupam seis no caso, só que um é vertical e o outro é horizontal, um é retrato, o outro é paisagem, vamos lá, vamos começar com esse episódio aqui, eu vou deixar eles finalizar essa pesquisa que eles estão fazendo, e vou cancelar a produção de comida, por que que eu vou cancelar? Vamos ver se tem alguém que já finalizou o trabalho aqui, o Dudu e já pode ser mensageiro, e o Felipe Silva, já pode ser Office Boy para carregar mais um pezinho, beleza, o que que eu vou fazer? Primeiramente eu vou desconstruir isso aqui, né? Desconstruir isso aqui, essa aqui, opa, temos um inscrito aí, a Dilson Avarenga, seja bem-vindo, a Dilson, obrigado por se inscrever no canal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos delimitar uma área aqui, até aqui tá bom, e vamos acelerar, Demorei já, o que que tá acontecendo? Quanto a pesquisa, vou mudar isso aqui, vou desconstruir aqui também, e desconstruir aqui também, por que que eu tô desconstruindo? Porque o supercomputador, ele consome quase cinco quilos de água por segundo, tá? E usar essa água nossa inicial aqui, fria, pra fazer pesquisa no supercomputador, gasta muito, as primeiras pesquisas que são obrigatórias, é claro, né? Não tem jeito, né? Vai ter que usar, mas eu tinha água poluída aqui, não tinha, né? A areia caiu em cima, deletou a água, né? Pelo visto, caiu a areia em cima, filtrou a força, Ahn... Vamos abrir aqui... Então, e gasta muita água, dessa nossa água inicial aí, gasta muita água, tá? E... Assim, não é que é um erro, mas assim, aos meus olhos, me parece ser um desperdício de água fria, tá? Usar aí, então por isso que nesse episódio aqui, a gente vai começar a usar, é... água poluída, pra... pra fazer a pesquisa. Só que pra fazer isso, a gente precisa primeiro isolar o local da bomba, né? E trocar o material da bomba, porque de arenito não é uma boa ideia. Ó, começou a cavar ali... Quero que derruba mesmo isso aqui lá pra baixo. Aqui já pode construir... A gente vai tentar começar já a usar os... Os itens novos já, tá? Nesse episódio aqui, os novos itens de decoração. Então a gente vai tentar... Como a base já tá estabilizada, tá? Nós vamos tentar fazer alguns timelapses aí na... Durante a edição. E agora não tem mais problema, né? Agora já viu que tá tudo controlado, tá tudo ok. Pra gente ganhar tempo, né? Na série. Pesquisa concluída. Super computador terminou, pode deletar isso aqui agora, pra eu continuar meu serviço. Vamos dar uma acelerada aqui. Isso tem que abrir aqui também. Peraí, primeiro faz aqui. Quatro de altura, vai cair essa areia. Então não, vai ter aqui só. Tem que pegar esse material aqui antes de... Tem cobre aqui. Tem material refinado já ali. Aí, terminaram aqui. Agora vamos isolar essa parte. Na verdade são três, né? Aqui que eu tenho que isolar. Esse aqui também tem que sair. O super computador volta pra cá. Assim que eu acertar, onde tá o super computador aí. O super computador volta pra cá e aqui nós vamos construir agora uma... Uma bomba manual de rocha ígnea. Ela tem um aquecimento mais, né? A gente vai lidar com água fria... água quente agora, né? Vamos lidar com água quente. Trabalhar aqui com água quente, 40 graus, tá? Trabalhar com isso aqui. Deixa eu deixar aberto aqui. Colocar... Canos adiabáticos e fechar... Essa lateral aqui. Terminaram lá? Boa. Agora eu escavo esses três aqui. E faz uma escada... Até aqui por enquanto. Ok. Carvão controladíssimo, né? Quase 12 toneladas de carvão. Muito bom. Eu parei a produção de comida exatamente pra... Pra ter mais um duplicante, tá? Exatamente pra ter mais um duplicante livre. Como é que tá aqui? 88% como zelador. Os que venham aqui. Vamos, gente. Muito bom. E agora o que eu vou fazer? Vamos colocar isso daqui. Pra armazenar tudo. Menos ovos de criatura. Filha podre, terra poluída e limo. Prioridade 4. E copie as configurações pra esses aqui. Esses aqui, provavelmente, eu não vou usar. E nem esse aqui. Pelo que eu tô pretendendo, esses aqui eu não vou usar. E esses aqui também não. Isso aqui provavelmente eu vou deletar depois. Aí, boa. Construíram aqui. Fecha aqui. Deixa eu colocar aqui pra... Desativar a colheita. Pela produção que eu tô... Tô capaz de ativar a colheita. Construí ali. E aqui agora a gente inicia o processo de recolher o material. Deixa eu ver. É que se eu abrir aqui agora... Esse material que vai ficar aqui vai dar problema pra tirar. Ai, qual é esse material aqui? Hum... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, já estão construindo ali a parte que eu deixei pré-estabelecida aqui. Eles já limparam. Vamos agora liberar essa água. Vamos liberar essa água. Abre aqui primeiro. Provavelmente essa água vai caber toda aqui, tá? Tá tranquilo. E agora aqui, vamos finalizar esse fechamento assim. Chegou um duplicante, espero que seja flatulento. Aqui vai aqui. E aqui vai a escada. Tirar esse material daqui. Apesar dele já estar frio, tá? Esse material. Mas é bom tirar pra... Vamos lá. Ah, não. Nenhum. Rejeitar todos. Como é que eu vou fazer de agora em diante pra dar o... O nome, né? Pro duplicante. Pra dar o nome... Eu vou usar agora... Vamos usar outra estratégia agora pra dar o nome pro duplicante. A partir de agora... Nessa base aqui, na verdade, né? Quem der uma boa ideia do que fazer... Nessa série aqui... Vai ganhar o nome no duplicante, tá? Eu vou... Pode só colocar nos comentários aí. Eu sempre leio todos os comentários, tá? Só colocar aí que... Se a ideia for boa, ganha o nome do duplicante. Como vai ser limitado a entrada de duplicantes, tá? Então acho que vai dar pra manter... As ideias aí. Beleza? Se entrar algum duplicante nesse... Nesse episódio aqui, já fica na fila, já. Vou acelerar isso aqui. Eu acho que acabou meu cogumelo frito. Acabou. Tem que começar a cozinhar mais um pouquinho. Beleza. Vamos... Fechar aqui agora. Opa, antes de fechar, vamos limpar. Eu preciso secar agora. Nem preciso secar agora. Deixar sequinho já, vai. Sete toneladas só de... Sei lá, isso aqui... Isso aqui também vai ser deletado tudo. Eu vou fazer os banheiros aqui, ó. Pra não atrapalhar meu layout, eu vou... Que isso aqui, na verdade, tá me atrapalhando. Essa porcaria. Assim que eu tirar essas águas daqui, já vai me livrar um espaço pra eu começar... Pra eu começar a mexer. Já tem coisa aqui, ó. Não quero nada dentro da minha água, não. Tá. A gente vai usar água quente. Aqui eles alcançam pra puxar a água, tá? Aqui eles alcançam. Pra conseguir puxar. Já posso fechar já. Talvez eu ponho um bloco aqui também. O que eu vou fazer? Deixa eu cancelar aqui, porque... Esse barulho chato não ficar... Eu vou usar água poluída. Pra fazer as pesquisas. Só que filtrada, né? Não dá pra usar água poluída pra fazer as pesquisas. Sobrir por aqui. Fazer um filtro aqui. Três só, né? O filtro. Um filtro aqui. Eu acho que eu não tenho rocha igno-suficiência. Então vai de arenito mesmo. Esse cano de arenito vai... E essa mesma água aqui que a gente já vai filtrar... Pra... Pra fazer as pesquisas. Provavelmente já vai ser a nossa água já de... De geração de oxigênio. Tá? Aí vocês me perguntam... Cara, Marcelo. Por que você colocou a saída de líquido na parte de baixo... E não pôs na parte de cima? Porque se eu colocar na parte de cima... Ela para com uma tonelada... Mas sempre passa um pouquinho. Esse pouquinho de água que passar... Vai encostar na bomba. Aqui em cima. Tá? A bomba... Essa parte de baixo dela aqui... Não aquece ela. Tá? A água encostada aqui... O material quente encostado aqui... Não faz ela aquecer. Tá? Mas a partir do momento que encostar a água nela aqui... Aquece ela. Então a gente vai usar só esse... Esse fio da água aqui embaixo aqui, ó. Pra... A gente só vai usar esse fiozinho da água aqui embaixo... Pra poder... Aqui vai caber 3 toneladas de água, tá? Então... Tá bem tranquilo nesse quesito aí. Ok. Abriu aqui. Puxou a água. Beleza. Vamos puxar agora essa água... Aqui. Essa água aqui. E essa água aqui. Ah, como eu gosto de... Movimentar a água. Fazia tempo que eu não fazia isso. Olha o Tandinabo que tinha lá. Beleza. Eu tenho que levar a energia pra lá também... Porque agora eu vou ficar sem... Água pros... Pros lavatórios, né? É um tá cheio ainda. Tá tranquilo, mas... Já vamos puxar... A energia pra lá. Só o... É... Só o gerador da conta, tá? Só o gerador da conta. Tranquilo. Expirar um oxigêniozinho poluído um pouquinho. Faz bem pra saúde. Libera aqui pro pessoal trabalhar. Ah, vai sobrar ainda. Vai sobrar um espacinho. Abre aqui. E... O pessoal foi pegar mais... Como é que eu tô de cogumelo? Cogumelo frito... Eu vou ter que liberar a colheita, né? Não vai ter jeito. Agora eu vou acelerar isso aqui. A gente vai começar... A ter água de pesquisa quente. Tá, e daí aqui sobra espaço ainda depois pra gente colocar uma planta do frio. Eu vou até deixar o vasinho aqui, ó. Isso aqui deleta, né? Aqui já era. Ok, vamos esperar eles construírem isso aqui. Ok. Pronto. Construíram. Já começou já a puxar a água pra cá. Vamos limpar essa água aqui. Muito bom. Já fizeram aqui. Tá tudo funcionando. E eu já vou aproveitar a deixa. E vou... Mandar essa água aqui pra cá também. O que é isso aqui? Filha podre. Ah, estragou a carne. Ok. Cogumelos eu ativei a colheita. Ativei. Qual que é a prioridade que tá? Cogumelo ali aqui já deveria ter sido colhido, né? Tá bom. Já já eles vão lá. Chegou um duplicante. Vamos ver. Ah, nenhum. Caramba. Continuamos com 5. E aqui agora a gente já pode começar a acertar o layout da base. Né? Aqui desce uma escada direto. E vai até... Aqui por enquanto. Essa parte de baixo aqui logo mais eu vou utilizar. Essa escada aqui. Poderia puxar essa água aqui também poluída, né? Poderia bacana puxar essa água poluída aqui. Olha lá. Já começou já. A água aqui está a 40 graus. Por isso que eu isolei aqui com blocos adiabáticos. E agora eu já posso começar a pesquisar de novo. A próxima pesquisa é a automação. Eu já vou pegar já a parte informática. Já pra pegar já a memória alternada também. E eu achei o tanque que está aqui. Está o reservatório de gás. Ele não sumiu não. Não tiraram do jogo. Pelo menos não por enquanto. Aqui nós vamos abrir aqui. E aqui nós vamos abrir aqui. Começar aqui a isolar aqui. São 4. Por 2. Depois mais 4. Depois mais 2. E sobra 3 embaixo. Abre aqui. Abre aqui. Deletar essa escada. Deletar ela inteira. Deletar só daqui pra cima. Estou de bola. Não sei por que eles não estão colhendo ali. A água está caindo pra cá. Agora vamos usar essas duas águas aqui poluídas. E depois se precisar a gente ainda puxa essa aqui. E tem mais um pouco aqui em cima pra pegar também. Com isso a gente libera a água poluída. E eu quero usar isso aqui também logo mais. Talvez no próximo episódio. Isso aqui não vai dar não. Porque nesse episódio aqui eu estou focado... Felipe Ribeiro. Vamos colocar o Felipe Ribeiro então como estudante de arte. Chegou o subchefe. Agora então o Celice Office Boy. E vamos começar a treinar o estudante de arte. Então eu não vou colocar quadros ainda. Porque senão ele vai fazer quadros horríveis. Virou ali. Aqui ele vai abrir ali. Vai liberar aqui. Talvez depois a gente puxa água aqui também. Teimar um pouquinho em cima. Mas... Olha eu tenho quase certeza que pra fazer todas as pesquisas. A gente vai usar toda essa água aqui. Viu? É muita água mesmo que gasta. E também... Não tem problema tá? Porque não vamos precisar de água quente pra gerar oxigênio. Então isso aqui só vai ajudar a sua base. E vamos agora aguardar essa construção aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Chegou mais um duplicante. Durante o processo aqui. Vamos ver. Fato lento, pacifista. Fato lento, coruja da noite. Boa! Olha que beleza. Olha, cinco de manuseio. Hum, interesse em agricultura e pecuária. Vamos precisar. Ela tem pontos de atlético e construção. Mas ele é bem melhor. O André é bem melhor. Vamos lá, hein. Já tá valendo. Quem der ideias boas aí, eu que vou julgar, tá? Que não é democracia, não. Eu que vou falar se a ideia foi boa ou não. Coloca aí nos comentários uma ideia legal do que fazer nessa base aqui. E aí ganha o nome no duplicante. Beleza? Tá combinado? Vamos lá, André. Seja bem-vindo. Você vai entrar como peão. Porque eu preciso de alguém já pra começar a mexer com os bichinhos, que a gente vai fazer bichinhos nessa série. O Felipe Silva vem pra cá. O André entra como peão. E o Felipe Ribeiro tá 12% de artista. Por enquanto é só. E aí vamos esperar. Não esperar nada. Aqui eles já fizeram boa parte do que era pra fazer. Vamos pra próxima ação. Já tá consumindo essa água aqui. Beleza. Ali. Olha, eles entraram lá, tá? Mas agora já... Olha como é que tá aqui já. O oxigênio já tá dominando já. Tá matando todos os germes. Deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer. Eu vou... Entrar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Como eu vou usar essa água aqui. Pra valer. E se ela estiver quente não faz diferença. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. É... O que eu vou fazer aqui é bem ousado, tá? É bem ousado o que eu vou fazer aqui pra um... Pra um early game. Mas eu vou trabalhar já... Deixa eu ver. Eu vou trabalhar com o resfriador aquático. Deste lado. Temperatura é 125 de sobreaquecimento, né? Por causa disso aqui eu vou trabalhar com ele, ó. Tem o gás natural, pô. Não vou ficar desperdiçando esse gás natural aqui, não. Vou jogar fora, não. Abrir esse pedaço aqui inteiro, ó. Libra de caniço eu não queria tirar. Deixa ela aí. Abrir isso aqui também. Trabalhar com uma porta aqui, ó. Vamos trabalhar com a porta aqui. Essa porta aqui é a porta que vai segurar o reg. Aqui tá tudo certo. Tudo certo aqui. Eles já vão limpando a base aos poucos, né? Eu preciso começar a movimentar já o próximo banheiro, né? Porque eu quero entrar nesse projeto ambicioso aqui pra não ficar perdendo o gás, tá? Próxima pesquisa. Então, ele já entrou na informática? Ainda não. Assim que ele entrar na informática eu troco. Cara, o cara resolveu cortar as coisas logo agora, né? É só começar a gravar e o meu vizinho quer trabalhar. O cara não faz nada. Beleza. Aqui eu já posso fechar. Fechando aqui. Se eles puderem, eles vão construir aqui. Já tô baixando já o gás natural. É, abrindo espaço faz com que os desoxigenadores de alga trabalhem mais e faz a gente gastar alga mais rápido, tá? O bloco aqui. Abre aqui. Beleza. Tô focado aqui agora. Vou trabalhar com uma bomba ali dentro. A temperatura 33. Por enquanto vai ser uma bomba de amalguma de ouro. Por que não dá pra construir? Ah, porque tem uma porcaria de uma... De um caniço aqui me atrapalhando. Aqui eu não quero que abra, então vou fazer a bomba aqui, ó. A temperatura do chão. Aí ele não... Eu não sei se ele não escava, né? Ele não consegue fazer pela diagonal, não. Tudo certo aqui. Agora eu vou ter que dar prioridade aqui nessa porcaria, né? Porque eu vou precisar de banheiros. Vou precisar de banheiros. Antes eu consigo pôr aqui uma composteira no meio. Isso aqui vai ter que sair daqui porque aqui eu vou fazer o layout de banheiros desse lado aqui. Porque os quartos eu tô pretendendo fazer aqui. Como eu já me livrei da água poluída aqui e ia me atrapalhar nessa parte de cima, agora eu fiquei com espaço disponível pra trabalhar nos quartos. Esses quartos aqui são provisórios, tá? Isso aqui é só pra iniciar a colônia. Vai ser bem organizadinho. Falando nisso, eles já estão guardando já as coisas. Agora a pesquisa é... Aqui, ó. Preciso do armazenador de gás. Tudo certinho. É, eu vou ter que tirar essa porcaria daqui, né? Vou ter que tirar essa porcaria daqui. Regumelo frito. Temos 30 mil calorias. Já dá pra... Parar a produção assim que ela terminar. Pronto. Chega. 30 mil calorias, tá bom. Vai trabalhar um pouco. Vai ajudar. Termina isso aqui, ó. Pra não perder o bônus do quarto. Eu tenho que pegar o enito lá em cima. Isso aqui vai atrapalhar a gente bastante, ó. Essa fumarolinha aqui. Fazer o quê, né? Ainda não achei nenhum... Nenhuma fonte de água. Até o momento. Tá esquentando essa água aqui. Não tem problema esquentar ela com o resfriador aquático. Porque ela vai passar pelo filtro de água e vai sair a 40 graus do outro lado. Ó, o André já tá no quarto novo já. Ligeiro. Enquanto aqui pode deixar assim... Deixa eu ver. É, agora é só quando a pesquisa terminar, né? Só que de qualquer maneira... Também ainda vou precisar da pesquisa... Que eu negligenciei, que foi o... O gerador a gás natural, né? Nós vamos utilizar ele sim no early game. Não só por causa dos flatulentes, mas também por causa dessa fumarola que a gente encontrou muito cedo. E eu não quero perder a chance de utilizar ela. Se eu trabalhar com duas portas aqui, eu acho que vai ser mais inteligente. E aí eu não... Vou perder menos gás. Porque quando abrir essa porta aqui, a outra vai fechar. Porque se eles virem construir aqui, essa porta vai abrir esse gás natural, vai vir todo pra cá. Então... Então... Essa porta aqui vai vir pra cá. Isso. Sim. É que tá a pesquisa. Pelo de bola. Vamos trabalhar aqui com... Uma escada aqui. Só pra abrir aqui. Bloco de malha. Pelo menos dois, né? Um pouquinho de... Quanto eu tenho de ferro. O ouro eu tenho onze toneladas já. Mas eu tenho vinte e sete de... Tenho vinte e sete de cobre. Vinte e sete de toneladas. De cobre mesmo. Produzir uma certa quantidade de energia aí pra... Pra esse bichinho aqui funcionar. Eu já tô fazendo cobre ali refinado já. Trabalhos... Vinte e seis por cento. Nosso artista. Consegui abrir aqui. Desce aqui, desce aqui e abre. Beleza. Já estamos dominando esse bioma aqui. Aqui, como eu sempre digo, não enxergo gelo. Só enxergo água. E essa água aqui, nós vamos transformar ela numa água mais gelada ainda. Opa! Nenhum platuleto. Melhoria de habilidade. Felipe Ribeiro subiu para sete. Tirar isso aqui daqui. Aproveitar aqui. Tá fazendo a pesquisa. Posteira. No meio. Comentou o número de duplicantes, né? Isso aqui é provisório. Então, eu vou trabalhar com quatro. Vamos dar um pouquinho o layout com relação ao de baixo. É a vida. Boa. Para eu poder tirar essa encrenca daqui. E essa água poluída aqui, nem tem problema. Eu posso até secar ela depois. Ah, pesquisou. Boa. Agora vamos pesquisar o gerador, né? Vamos trabalhar aqui com... 300 quilos. 300 quilos tá bom pra mim. Ó, bateria inteligente. E esse sistema aqui vai conseguir dar conta disso aqui tudo aqui, ó. A bomba, isso aqui vai dar conta de tudo. Porque isso aqui gasta 1.200. Tranquilo. Porque eu ainda não tenho o cabo, né? Tem que pesquisar ele também. Cabo condutivo, né? Demorar um pouquinho. Pra lá. Pra lá. Vamos, meu povo. E aqui eu coloco um desoxigenador. De cada lado. Quero ver se sair oxigeno poluído daí de dentro. Beleza. Dei uma pequena avançada aqui no tempo. Pra... Pra esperar. Fazer a pesquisa do... Do cabo e do... E do... Gerador, né? Eles já tão conseguindo aqui essa parte aqui. Eu já tô com... Quanto de cobre? Quase duas toneladas de cobre. Chegou mais um duplicante. Acabou de terminar a pesquisa. E agora sim. Vamos pesquisar... A memória alternada. Pra já ficar com todos os itens de automação. E chegou mais um duplicante nesse meio tempo. Quatro lento. Resistente a germes. Caramba! Pássaro da manhã. Pulmão de mergulhador e gourmet. Só que eu quero você, bolhas. Ó. Já temos dois acumulados aí, hein? Pra ideias. Temos dois acumulados. Jota. Bolhas. Vai entrar como... Office boi. E o nosso estudante de arte tá em 45% ainda. É... Dois, quatro... Ih, caramba. Faltou mesa. Tem gente comendo fora da mesa. Dois, quatro, seis. Certinho. Mostrar aqui primeiro. Olha lá. Abriu lá em cima. Caiu a água. Aqui. Agora vamos começar... Eu vou precisar de pelo menos dois... Giradora a gás natural. Tá? Pra suprir a demanda. Deixa eu ver. Um vai aqui. E o outro vai aqui. Então tem que colocar o chão aqui, ó. Vai essa água escorrer pra lá. Só que ele construiu a porcaria do bloco antes de... De fazer a escada ali. Certo? Agora aqui... Cabo condutivo. Por aqui. Por aqui. E por aqui. Aquela bomba lá. Daquela bomba. Vai puxar... O gás natural. E a saída... Vem pra essas duas entradas aqui. E esses daqui pode soltar esse gás... Esse dióxido de carbono aqui. O dióxido de carbono ganha o destino dele. Certo? Tá feita essa parte. O fio agora, né? Que eu acabei de pesquisar. Esse fio vai descer aqui. Na verdade... Esse fio vai vir por aqui, ó. Vai alimentar tudo isso aqui, ó. Esse fio vai alimentar tudo isso aqui. Por enquanto aqui é assim. Esse tubo aqui acho que passou um pouco, né? Tá certo. A saída vem pra cá. Pras entradas. Olha se tá lá. Ah, não. Por que que você... Não, não. Aqui a porta. Alguém rápido. Caramba. Esqueci que ele tava com prioridade de escavação. Eita, ainda por cima é um ano pra construir, né? Eles alcançam tudo lá? Não alcançam, pô. Tem que fazer escada ainda aqui. E aqui também. Aí, pelo menos parou a saída do gás. Acho que aqui é isso. E a água... Bom, acho que eu já posso desconectar esse fio. Vamos parar com a produção agora de cobre. Sobrou ainda uma tonelada. Pra emergências. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vai entrar uma bomba de líquido aqui. Deixa eu ver por onde vai esse cano aqui. Por enquanto... Eu tenho que voltar, né? Deixa eu ver. Vou fazer um chão aqui, ó. Não vai ter jeito. Isso aqui eu tô fazendo só pra não ficar perdendo o gás natural, tá? Só pra não ficar perdendo o gás natural. Construir ali. Vai fazer. Tal. Vai sair. Aqui. E aqui eu tenho que abrir. Eu vou trabalhar com o cano de ida e de volta. Não sei se foi uma boa ideia colocar o... O bicho desse lado aqui, né? Eu vou ter que atravessar o cano. Tirar ele daqui. Oh! Utilitário. Colocar ele desse lado aqui. Aqui eu vou ter que pôr um desodorizador. Não vai ter jeito. Certo. Comida. Já tenho que voltar a fazer de novo. Acabou a comida. Pelo menos agora a gente tem duplicantes a mais. Alguém controla logo isso aqui, por favor. E aí o cano. Olha só isso aqui. Este cano aqui. 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 É difícil também. Este cano entra aqui. E este aqui manda de volta uma água geladinha. Agora eu não sei se eu vou ter que aumentar ali, ó. Não consigo passar. Obrigado por uma ponte. Beleza. Por enquanto assim. E aqui é uma saída d'água. Está ali na fabricação de cogumelo. Ok. E tem que pôr uma escada aqui. Aqui se finalizam tudo, né? Ah, tá. Apontou. O fio ligar ali de volta. Acho que é isso. Acho que é isso. Vamos dar aquela prioridade. Ops. Aqui eles já fizeram tudo. Aqui também. Energia pra cá. Essa bomba. Esse sistema aqui vai se autosustentar. Vai sustentar tudo isso aqui. Pelo menos por enquanto vai ficar assim até eu isolar isso aqui da maneira correta. Mas eu não quero ficar perdendo gás natural nem ferrando. Nem ferrando eu quero perder gás natural. Vai esquentar ali um pouquinho, né? As coisas. Já tá esquentando. E eu também preciso de uma planta do frio. Então eu vou buscar essa planta do frio aqui. Será que você gosta de escavar? Então vai lá. Vai buscar essa planta aí pra nós. Se essa água cair aqui. Vou fazer aqui alguns sucos aqui. Pra ela não... Vão atrapalhar a gente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Vai lá, meu filho. Quer trabalhar? Então vai. Inspira bastante germe aí. Pelo menos 5% já por ciclo. Vixe, aqui vai dar ruim, hein? Vai parar ali pra escavar psalito. Vai se lascar inteiro. Enquanto o cogumelo tá dando conta. Não tô precisando plantar mais uma fiada aqui. Pera, mas como é que eles conseguiram construir isso aqui? Vou botar a ponte, né? Fazendo isso aqui, ficamos, enfim, livres. Mas eu quero usar o máximo que eu puder desse gás natural aqui. Máximo, máximo. Como é que tá aqui a situação? 19%. Dá pra arriscar? Isso ali tá um problema, né? No começo do jogo, pra escavar é um problema. E ele tá respirando ali sem dó, né? Felipe Silva. Felipe Silva, você não pode mais passar pra cá. Pode voltar. Pra base ajudar. Chegou mais um duplicante. Sem fato lento. Sem duplicante. Ah, faltou automação. Já ia esquecendo. Bateria tá pronta. Quando chegar em... 95% para... 20% liga. Vamos dar um... Mais uma colher de chá aqui pra ela. Vamos deixar em 40%. Como a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro ali um... No resfriador aquático, já viu, né? A energia... Vai que vai. E a pesquisa... No momento... Agora eu tô liberado. Vamos começar... Pesquisar de cima pra baixo agora. Agora tá liberado. O robô minerador agora não precisa ser mais... A gente só vai usar ele no espaço. A gente praticamente não usa aqui na parte de baixo, não. Pelo menos por enquanto, não. Não. Como é que tá as profissões? 62% arte. Fábio Moreira. Pode ser mensageiro. E agora... É aguardar a construção. Bom. Finalizou ali. Acabou de ligar a bomba. Provavelmente vai dar começada a problema nos fios aqui. Porque o negócio já começou a funcionar. Como é que tá lá a situação dos gases? Ó, já tá enchendo ali. Então acho que já posso... Liberar aqui esse fio aqui, ó. Esse fio tem que ser desconstruído. Já começou a funcionar. Já tá tudo ok. Esse fio aqui precisa ser desconstruído por causa dos danos de sobrecarga. Chego mais um duplicante. Vamos ver se dá pra pegar. Não. E a pesquisa eu posso continuar agora. Vou disso de cima pra baixo. Pesquisei os trajes já? Já pesquisei. Pegar a cafeteira. Ó, já quebrou o cabo aqui, ó. Isso é bom. O cabo ter quebrado aqui. Que aí o resto do sistema tá intacto. E nós já temos água chegando a 11 graus aqui de volta no sistema. Aí que beleza. A água está saindo a 23 e tá voltando a 11 pra cá pro nosso sistema de água. Isso sem nem derreter nada por enquanto. Só no early game. Utilizando o meio de fortuna, né? O jogo nos forneceu logo de começo aí um... É... O que tá acontecendo aqui? Por que que tá parando o sistema? O que que vocês... Ai, caramba. Hum, só tá funcionando pra canos. Não tá funcionando pra gases, então. Ó. Só tá funcionando pra canos, hein? Já estejam avisados. Bom, pelo menos é bom saber, né? Tá faltando energia toda hora. Agora vamos trancar essa porta. Ninguém passa pra lá. Aí agora os dois conseguem trabalhar. E eu tiro isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Muito bom. Temos água gelada indo pro sistema. Desconstruir o cabo ali. Então tá esse sistema aqui elétrico. Tá livre daquele lá. Tá com o consumo atual. Esse sistema aqui de 1920. Se chegar no máximo, ó. Então tá tudo ok. Tá? O cabo suporta até 2000. Então não precisou nem de... De fazer... Utilizar cabos aqui que detonariam a... A... A decoração, né? E agora a gente já começa já... A entrar numa água geladinha já. Essa água. Essa primeira água que vem aqui. Conseguimos passar ela pelo... Pelo regulador aqui. Pelo resfriador aquático. Vai esquentar essa água. Mas como eu já falei, não tem problema. A gente pode fazer descer mais água ainda aqui, ó. Por aqui. Só que agora nós vamos dar uma focada... Olha lá. Tá vendo? A água poluída já tá caindo aqui também, ó. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Que a água poluída já caia aqui junto com essa outra. E agora... Vamos dar uma focada... Na limpeza da base. Vamos deixar ele dar uma limpada na base agora. Aqui tá tudo certo. Tudo certo aqui. Não vai acumular... De óxido de carbono. Vai soltá-la pra cima. Se caso for pra base também não tem problema. Nós vamos abrir essa parte aqui depois. E aí toda a água poluída que a gente for achando... A gente pode mandar pra cá, ó. De boa. Tá? Que vai demorar muito pra isso aqui aquecer. Ó. Aqui ainda tá 35.5. Isso aqui não tem problema. Pode chegar até 125 graus. É. O problema é que essa bomba de líquido aqui... Eu fiz ela de minério de cobre, né? Provavelmente eu vou ter que trocar o material dela depois. Mas por enquanto tá de boa. E aí a gente já começa já a ter a... Aquela aguinha fria aqui, né? Ó. A água aqui no caso já tá a 20 graus já. Essa água aqui, ó. Lá na ponta ainda tá quente, né? Mas aí ela vai trocando. Essa... A água cai aqui. Tá sendo puxada por aqui por baixo. Eu poderia colocar essa saída aqui. Na verdade eu poderia colocar ela aqui, né? Poderia não. Na verdade eu vou colocar ela. Eu fiz os canos de arenito de propósito. Pra ir perdendo temperatura mesmo no meio do caminho. E eu tô com 87 mil calorias. Já pode parar a produção de cogumelo. Vai trabalhar. Vou construir aqui rapidinho. Tá começando a acumular gás natural aqui. A gente já tem pra onde mandar. Não tem jeito, ó. Não tem como lidar com a produção do... Hum, vai começar a quebrar, hein? Mas é bom também que puxa esse oxigênio poluído que tem aí, né? Deixa quebrar mesmo. Eles consertam ali. Não tem problema. Amálguma de ouro. Tem bastante ali perto. Eles vão consertar. É o de menos. Pelo menos só fica... O gás natural aqui dentro. Tem muito ainda aqui. É, tem uma quantidade razurável ainda, né? Fumarola tá soltando 326 gramas. Não é uma fumarola muito boa de gás natural, mas... Tá ok. Tá na média. E agora eu vou desconstruir essa aqui. Porque aí a água gelada entra aqui. E aí agora é invertido agora. Agora a água fria cai aqui. Vai resfriar toda essa parte. Enquanto essa bomba aqui vai tá puxando a água quente. E aí vai inverter. Vai ter sempre esse processo aqui de giro. Tem que tomar cuidado quando a água aqui chegar a 14 graus, tá? Pra não quebrar. Olha lá. E agora o cano aqui já tá resfriando. Ele vai resfriando a base também, ó. É, eu só deveria ter colocado canos adiabáticos aqui, ó. Nessa parte que tá dentro da água. Deveria não. Devo. Colocar canos adiabáticos aqui. Na saída. Pra não perder muita temperatura pra água... Pra água poluída aqui que tá esquentando. No caso agora tá a 37 graus. E aí agora é só aguardar a limpeza da base pra continuar a construção. Eles já tão limpando, né? Já tô começando a encher já os... Os reservatórios ali de... E aí pro próximo episódio... Deixa eu liberar aqui pro... Pro Felipe, que ele já deve ter tá curado já. Felipe. Filho. 4%. E aí pro próximo episódio... Ah, o Marola não deu conta não. Vai dar uma machucadinha aqui nos... Neles aqui, mas tudo bem. E aí pro próximo episódio... Eu já inicio já com... Todos esses itens já guardados nos... Porque eu queria, na verdade, nesse episódio era... Que ele virasse artista. Dá pra... Vou esperar ele virar artista e eu já retorno. É pra gente fazer os novos... O... As novas esculturas, né? Pra gente dar uma olhada. Nesse episódio ainda aqui eu quero fazer. Não vou deixar pro próximo não. Esperar ele pegar e a gente já volta. É bom que eles vão limpando a base. Beleza. Eles já deram uma boa limpada já na base. Aqui. Principalmente aqui no meio. Aqui já limparam quase tudo. É... Chegou mais um duplicante. Vamos ver se é... Se é algum flatulento. Não tem nenhum flatulento. Então rejeitar todos. Ele já deve ter virado artista já. É, agora ele pode ser artista. Então ele tem quatro pontos agora. Tem que ele colocar o chapéu. Ele tem quatro pontos. E aí já dá pra começar a fazer os quadros novos. É... Prioridades. Vamos pôr aqui... Cadê a arte? Aí ele vai ficar com quatro pontos. Assim que ele acordar. Esse banheiro aqui eu já posso deletar, né? A torneirinha eu deixo ali por enquanto. Vou deixar esse transidorizador aqui por enquanto. Dois que pode ser que sobre algum resíduo aqui quando eu desconstruir. Cadê? Já virou artista. E esses banheiros aqui não pode esquecer. De pôr prioridade nova. Vamos lá. Pra finalizar o episódio. Vamos dar uma olhada nessas brincadeirinhas aqui. Temos... O quadro grande. Que é esse aqui. Ocupa seis blocos. Poligranito. Poligranito. Vou colocar aqui o três. Finalizar logo essa parte aqui do... Assim que eu construir essa obra de arte aqui, vira restaurante, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Agora ele tem quatro de artista, beleza. Agora ele consegue fazer obras de arte já. E aí eu posso abrir aqui já. Que aí eu vejo quantos blocos deu de tamanho. Dois mil setecentos e sessenta e setecentos e sessenta e sete. Acho que faltou uma porta aqui, né? Suco cabeção. Aí já tá pintando. Fez a porta. Atualmente... Sessenta e quatro blocos. Não. Ah, cento e vinte. Certinho. Caramba. É, mas eu vou mudar esse layout. Esse layout aqui tá errado. Vou trabalhar com layout assim. Vou trabalhar... Dois aqui. Dois aqui. E dois aqui. Eu vou subir aqui com blocos. Até aqui. Aqui eu fecho. Vamos poupar... Só estruturas. Deletar estruturas. Apagar isso aqui. Isso aqui sai. Vamos fazer aqui nossa... Mais dois de altura. Dois aqui. Dois aqui. Três de altura embaixo. Beleza? Olha lá os quadros novos. Só a arte conceitual. E aqui sobrou três de altura em cima que dá pra colocar os quadros laterais, né? Dois aqui. Ah não, os quadros laterais dá pra pôr nos quartos. Dois aqui. Um aqui... Um aqui. Errei. É um aqui. Um aqui. Esse aqui sai. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto é que curto pra fazer o bloco de metal. Uh! 400. Rapaz! Vamos fazer no meio então, né? Caramba E aqui no quarto aqui Vamos colocar os Os quadros Paisagem Ah, não dá certinho Vamos pra lá Ficam os três colados Se eu for o outro pra cá Tá, mas só pra ver mesmo E a escultura pequena Faltou, né Ah, tem essa escultona aqui Vou colocar uma aqui Pra ver também como é Só posso usar Granito e obsidiana Quero fazer essa aqui primeiro Como é que tá o bônus aqui Perdi o bônus que tá aberto Aqui em cima Fecha ali, seu cabeção Entre 27 Ah tá, falta construir tudo isso aqui E aqui vão Cadê as mesas? Mesas de jantar De amalguma de ouro Duas aqui Duas aqui Duas aqui Já vai ficar já preparado Já tá a sala de refeição Já vai ficar já no esquema Pra base toda Até o final do jogo Tem mais um aqui Um quadro grande Vai aqui Ô louco Genius Marble Sculpture Caramba Mais 42 de decoração Toma essa aí Pra quem tava reclamando E faltava mais itens de decoração Quero ver a pequena Também Escultura pequena Granito Vamos ver aqui Eu queria que fizesse logo Essa daqui Eu quero ver a de metal Fazer de ouro Fazer de ouro Fazer um pouco de ouro Fazer essa aqui Só pra dar uma olhada Como é que tá Aqui cabe mais um quadro Caramba É pesado Pra construir isso aí Espero que ele faça Essa aqui de aço Pra gente finalizar o episódio É isso aqui A escultura pequena Qual o valor? 24 Ela também tem um O valor que fecha aí O bônus Lá em bônus 125 Voltou um bloco aqui Quando tiver os blocos de ouro Eu já começo a fazer Essa parte aqui Dá pra fazer de ouro Nossa Mas vai estourar a decoração Já fez aqui É uma mucura Ficou escondida Caramba Fez duas mucuras Mais 30 Caramba Essa aqui É poderosa E aqui Vai quadro normal Um aqui Um aqui Um aqui Virar esse negócio Do chão Vai melhorar Fazer mais uma Aqui de ouro Beleza E com isso A gente finaliza esse episódio Fizemos muita coisa nesse episódio Eu preciso colocar uma válvula ali dentro Pra controlar essa pressão aqui Fechar essa parte de baixo aqui Tirar esse canisto daqui Ele não vai crescer Porque ele tá em Em gás natural E controlar essa pressão aqui Tá acontecendo ali Ih caramba Enchei o cano aqui A pressão tá muito alta ali em cima E aqui também né Pelo visto Ixi Deu ruim Parar do sistema aqui Porque não tem pra onde sair o dióxido de carbono Mandar pra base Pode mandar pra base Depois eu me viro com ele Bom e é isso aí A gente finaliza esse episódio por aqui Vamos ver se chegou mais alguém Não Espero que não venha um flatulento anêmico Por favor Não faz isso comigo o jogo Beleza Olha lá os quadrinhos novos Da hora A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo